Vários tão torcendo contra Normal, o inimigo se levanta Mas cai, piranhada tá na bota Pegado, porém de olho na porta Do pai Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Fácil não foi nem será, quem viver verá eu disse Maloqueiro cheio de fé, eis-me aqui eu vou chegar Vi a ambição tombar, homens bons e é o seguinte Fama de reino e mulher, faz castelo desabar Fala aí DJ Pedro Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mas é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tá estralando, mas vê que não é fiela É o funk da quebrada, barulha na favela Vários tão torcendo contra Normal, o inimigo se levanta Mas cai, piranhada tá na bota Legal, porém de olho na porta Do pai, nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Mas é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Transparente e focadão, um dos poucos que chegou Cancelando a previsão de quem desacreditou Oh, 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 fácil não foi nem será Quem viveu, verá, eu disse Maloqueiro, cheio de fé Eis-me aqui, eu vou chegar Vi a ambição tombar Homens bons e é o seguinte Fama, dinheiro e mulher Faz castelo desabar Fala aí, DJ Pedro Nós é o toque do canhão, depressão dos falador Diamante bonitão, que a pobreza lapidou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo